Boa noite pessoal, tudo bem com vocês? Quarta-feira, iniciando mais uma live deste projeto chamado Lives Pra Que Te Quero. Grande Fritzen, acabou de entrar, hoje a gente vai conversar com uma das pessoas mais inovadoras inspiradoras do mercado da comunicação nacional, que é o Márcio Fritzen, que vou convidar a fazer parte da nossa conversa. Vamos aguardar o Fritzen entrar e a gente já vai começar o nosso bate-papo, tá bom? Grande Fritzen! Fala querido, como é que vai? Tudo bem, boa noite pra você, obrigado por doar seu tempo, viu? Imagina irmão, estamos aí, vai ser legal. Bom, acho que todos nós estamos procurando novas formas aí de se divertir, né? Exatamente, e esse papo é isso, ele é uma diversão de pessoas produtivas. Eu tomei essa iniciativa, Fritzen, porque no início da quarentena eu tive três grandes projetos cancelados e senti que as 150 pessoas que seriam impactadas nas minhas equipes, que eram 50 pessoas em cada um, mais ou menos, ficaram, a gente ficou órfão de conteúdo. Então o que é que eu resolvi fazer? Chamar pessoas como você, Rodolfo Barreto, Skiavon, que já participou aqui com a gente, pra gente bater um papo e trocar ideia, conectar com as pessoas, mostrar que o mercado ainda está girando, que as coisas estão precisando de um tempo pra absorção de tudo que aconteceu e trazer soluções, ideias, tá bom? É, eu vou te falar o seguinte, Hugo, eu fui vendo, eu participei de alguns, né? Eu vi que agora o nosso amigo aí, o Cris, entrou. Eu pensei assim, cara, minha responsabilidade só aumenta, porque, pô, a quantidade de gente bacana e tá participando, a quantidade de craque, e eu falei, bom, quando chegar, se um dia o Hugo me convidar, a responsa vai ser grande, né? Precisava de um craque gaúcho, tava faltando aqui, ó, a Maia também, vários amigos entrando aí. Vários, e a dinâmica é essa, a gente vai conversando, amigos, participem, mandem perguntas, curiosidades, a live dura uma hora, é um papo muito rápido, ele passa como muito rápido, mesmo, então, eu já vou começar apresentando o Fritzen, que tá aí, o Fritzen, pessoal, pra quem não conhece, é o diretor de criação executivo da OUG de Brasil, um dos criativos mais premiados do mercado publicitário, também ele é um dos mais inovadores e inspiradores. Eu falo inspiradores porque eu tive o prazer de trabalhar com você, e eu sei como que você faz pra deixar a sua equipe, as pessoas engajadas no seu projeto com puta tesão. E eu queria que você começasse falando sobre a sua jornada, porque eu acredito que você é um cara que não tem uma carreira, você tem uma jornada, tem os passos da jornada do mito do herói ali, do monomito, fala um pouco da tua chegada de Porto Alegre, São Paulo, Young Lions em 2008, fala um pouco pra gente sobre sua jornada, meu caro. De calor aqui, um minutinho. Áudio aqui. Pronto. Vamos lá. Então, eu comecei muito cedo, cara, e eu acho que eu tive a sorte de... Pô, eu até vi que minha mãe entrou aqui, agora o negócio ficou sério. Ai, que legal. Boa noite, agora tá sério. Bem-vinda, Dona Maria. Pronto. Cara, eu dei muita sorte de encontrar o que eu queria fazer pro resto da vida muito cedo, assim, com 16, 17 anos eu já sabia. E isso eu acho que foi um facilitador, assim, na minha história. Eu acho que isso é uma coisa que eu converso bastante lá na Cuca, né, onde eu dou aula, onde eu dou aula e ganho aula também, porque a gente aprende muito com a galera. É que faz toda a diferença você saber o que você quer desde cedo, né? Se a gente seguir aquele golden circle lá do Simon Sinek, né, do porquê, o como e o quê, não necessariamente nessa hora, as coisas ficam mais fáceis, assim. E eu, poxa, desde cedo eu sabia que era propaganda, eu sabia que meu destino era esse. E aí eu comecei a perseguir isso, assim, incessantemente. Eu lembro que, e eu não recomendo isso, mas eu lembro que eu, quando eu tinha férias, eu vinha pra São Paulo mostrar a pasta em busca de uma oportunidade aqui. Em 2009, eu acho, por aí, eu consegui um estágio na Efinasca, foi super legal. De manhã eu ficava na Efinasca e, à tarde, eu ficava numa outra agência chamada Amirate Puris Lintas, que depois virou Lowy. E, cara, eu fui buscando isso. Até que, em 2004, eu, num período de férias, mais uma vez eu vim pra São Paulo e fui em 11, em 10 agências e nenhuma das 10 agências rolou. Eu tava, inclusive, ficando na casa de uma grande amiga minha, da Cíntia Gonçalves, né, que foi sócia da OMAP e tudo mais. E a Cíntia, eu brinco com ela que eu tenho uma dívida eterna com ela. E ela me falou assim, Márcio, você conseguiu em todas as agências que você queria? E eu falei, faltou uma. Faltou a Léo Burnet. E aí ela falou assim, então você vai fazer o seguinte, né? Mulheres são foda, né? Ela falou assim, ó, você vai fazer o seguinte, você vai ligar amanhã pra secretária do Rui Lindenberg, na Léo, você vai dizer que você conseguiu falar em todas as agências, mas você não conseguiu falar na agência que você queria, que era a Léo. E vamos ver o que acontece. Eu falei, puta, meu, beleza, eu sou super... Eu sou um cara bem... A gente já trabalhou junto, você sabe, eu sou um cara bem otimista, mas assim... Eu falei, bom, beleza, vou ligar. Até por respeito à Cíntia, a dica dela, mas eu não tava acreditando muito. Bom, aí eu liguei e eu não me lembro agora o nome da secretária do Rui, mas ela disse assim, poxa, deve ser seu dia de sorte. A pessoa que o Rui ia receber hoje não vai poder vir, se você quiser vir agora. E aí, sem querer, eu consegui furar uma fila de, sei lá, eu não sei quanto tempo as pessoas ficavam na fila pra falar com o Rui. Acho que era coisa de seis meses. O Rui, um dos cinco maiores redatores de todos os tempos, escreveu tantos clássicos da propaganda. Bom, aí eu cheguei lá pra mostrar a pasta pro Rui. O Rui já tava tomando a cervejinha dele. Era um tempo onde politicamente correto não imperava tanto, né? A gente conseguia se divertir mais. E o Rui falou, cara, sua pasta, infelizmente, ela é muito ruim. Mas você tem um brilho no olho diferente, uma coisa diferente. E vamos fazer o seguinte, eu vou te dar uma oportunidade. Você vai ficar um mês aqui. Depois de um mês, você vai ter que nos deixar. Eu não vou poder te pagar nada. E é isso. Por mais que você... Não importa como você vai se sair, qual vai ser a tua performance, você vai ficar só um mês. E eu não tenho nenhuma grana. Eu falei... Apertei a mão dele, agradeci. Falei proposta, aceita. E aí, nesse mesmo dia, eu voltei pra Porto Alegre. Fiz uma reunião com um grande mentor, mestre, amigo, que é o Roberto Calagi. Foi o C da DCS. Uma das grandes agências do Sul, icônicas, assim. E eu falei, Beto, eu recebi uma proposta irrecusável. Ficar um mês, ficar um mês, mesmo sem ganhar nada. Com o Rui, na Léo, pra mim era uma proposta irrecusável, que eu não podia dizer não. E aí foi assim, cara. Eu vim pra São Paulo, comecei na Léo Burnet. Em vez de ficar um mês, eu fiquei seis meses. Ó, já mudou o contexto da proposta, tá vendo? Vendo como as coisas são dinâmicas, né, cara? E era muito louco, porque assim, eu lembro como... Tipo, porra, eu comemorei quando eu ganhei o e-mail da agência, sabe? Quando eu tinha lá marcio.fritzen.com.br Cara, aquilo ali pra mim foi um motivo de comemoração, assim. De alegria. E aí, isso foi meio no final do ano. E aí, eu tava naquela expectativa. Vou continuar na agência ou não vou? Vou poder ir na festa no final de ano ou não vou? Ou não vou, né? É, e aí conseguiu. Deu tudo certo. Fiquei seis meses na Léo. Aconteceu de, nesse meio tempo, o Rui, inclusive, me indicar numa outra agência. Uma agência um pouco menor. Os caras, na mesma hora, queriam me contratar. Não, poxa, indicação do Rui. A gente quer contar com você e tal. Eu falei, olha... Muito obrigado, mas eu acho que eu prefiro continuar com o Rui. O Rui, ele ficou um pouco meio... Aquele coisa meio de pai, assim. Metsu puto, metu orgulhoso. Tipo, porra, eu falei pra você ir. Você não foi? Você voltou? Eu falei, porra, mas eu quero continuar aprendendo com você. E aí, cara, teve um dia que uma outra pessoa me ajudou muito. É um outro redator brilhante, que é o Samir Mesquita. Inclusive, eu encontrei esses tempos. É um puta cara brilhante e com um coração enorme. O Meneirinho me conseguiu o contato do Marcelo Reis, que é um outro padrinho na propaganda também. Eu liguei pro Reis. O Reis falou, cara, eu tenho 27 pastas na minha mesa, mas se você quiser dar um pulo aqui, beleza. Ele tava na Liulara. Era mais uma provocação, né? Mais uma provocação e mais um teste, né, cara? Eu acho que essas coisas... A vida é feita disso mesmo, desses testes. Aí, cara, eu lembro que eu tinha uma pasta, né? Um portfólio que era mais ou menos uma prancha de Moray, sabe? Sei, hein? O board board? É, era gigante, cara. Era gigante, assim. Era uma dois, assim. E começou a chover e eu usei aquele negócio como um guarda-chuva. E eu cheguei na Liulara. Cheguei na Liulara e ele, na terceira peça, ele pegou o telefone e falou, Clóvis, um outro grande amigo, Clóvis Marquete, falou, Clóvis, eu tô contratando aqui um redator com o cabelo meio estranho aqui, mas o cara tem uma pasta boa. Eu já tinha a pasta... É molhada, mas é boa. Já tinha a pasta do Léo, a pasta da Léo, né? Que eu tinha feito na Léo em seis meses. Cara, e aí as coisas aconteceram. Fiquei dois anos na Liulara, onde eu também conheci muita gente legal. Trabalhei com um cara que eu amo de paixão, que é o Leukovics, né? O Lil. O Jax, ele é um cara, assim, cara, vou te falar de The Last Gentleman na propaganda, assim. Ele é um cara fantástico, assim. E o Beto cai e as coisas se conectam, né? O Beto Kalaji, que tinha sido meu chefe, meu mestre na DCS, era amicíssimo do Jax. E aí, um dia, eu inclusive bati na porta do... Hugo, se você não me interromper aqui, eu engato uma marcha e não paro de falar, hein, cara? Mas vá, tá bom, a gente tá querendo saber. Meu, quer dizer, quando você chegou até o Hugo, já é meu próximo gatilho com você. Pode falar. Mas então, aí, cara, eu... E aí, um dia, eu bati na porta lá do Jax, né? E... E falei, Jax, dá licença. Ele, ô, garoto, não sei o quê. Aquela voz dele, né? Aquele Oclins, né? Aquele falozinho baixo, assim. Ele falou assim, ah... Diga lá. Eu falei, não, eu trabalhei com o Beto Kalaji lá no Sul. Aí, ô, Beto, senta aqui. E teve uma outra coisa muito curiosa, que inclusive... Vamos ver se... Eu vi que a minha mãe entrou aqui na live, não sei se ela continua aqui na live. Porque, às vezes, ela pode ir também, sem querer, entrar e sair. Porque ela, provavelmente, deve ser a primeira live que ela participa. Mas aí, teve uma coisa muito curiosa nessa história toda, que foi o seguinte. A minha mãe foi publicitária e trabalhou na Standard Ogbe. Sim. E a minha mãe conheceu o Jax, né? E tem uma relação com ele, enfim. E aí, eu, quando eu tava... Um dia antes, eu tava com esse plano de ir na sala do Jax, né? Eu peguei e perguntei, assim... Ó, ela deu um positivo ali, ela segue... Deu, tá aqui ainda. É, Dona Maria. Aí, eu falei... Pô, mãe, amanhã eu vou lá falar com o Jax. Ela falou assim... Pô, vai, claro. Pô, o Jax é um cara legal e tal. Adoro o Jax. Eu falei... Tá, mas deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Preciso perguntar esse negócio aqui. Porque, como filho único ciumento, eu preciso saber. Rolou alguma coisa um dia, né? Vocês fizeram... Que ótimo! Uma fera, alguma coisa. Porra, eu não quero chegar lá, né? Falar pro Jax e o Jax, né? Ficar aquela situação. Ela falou assim... Imagina, meu filho. De forma alguma. O Jax sempre foi um querido e tal. Mas nunca rolou nada e tal. Não é nada. Beleza. Bom, aí... Volto, né? Pra sala do Jax. Ah, o Beto e tal. Aí, quando... Eu tava já quase saindo. Eu falei assim... É, Maria Teófilo. Uma morena, bonitona e tal. Aí, ele me olhou assim, o Jax, muito sagaz, né? Filho! Gênio. Gênio. E aí, ele chegava, às vezes... Ele botava minha mão no ombro, assim... Ele andava pela criação comigo e falava assim... Filho, um dia tudo isso vai ser seu. Olha só! Brincava, cara. Esses dias a gente tomou um vinho aí no almoço. E aí, depois, saindo ali do lar, eu fui pra DM9. Fiquei sete anos na DM9 daqui. Saudosa a DM9, né? É. Aí, depois, teve uma parada muito legal que... Um grande amigo também, o Márcio Calage. Ele abriu a DM9 no Sul, né? E aí, ele me chamou pra fazer parte dessa agência. Que tinha muita alma de startup, assim... Era, de fato, uma boutique criativa. E com um bando de louco e louca, uma galera super nova, com o mindset completamente irresponsável, assim, no bom sentido. Cara, foram dois anos de muita diversão, assim... De trabalhar sorrindo todos os dias. Você voltou pro Sul. Você veio pra São Paulo. São Paulo voltou pro Sul. Isso tem uma outra coisa muito doida, assim. Porque a gente... Quando a gente faz esses movimentos, às vezes, de você voltar pra um lugar, você tem que tomar um cuidado. Porque voltar não quer dizer retroceder, né? Nunca. Exatamente. E tem um Game Mind aí. Ó o nosso amigo Xabu aí também. E, cara, aí eu abracei esse projeto. Foi muito legal. Pô, consegui... A única coisa que eu perdi nos meus dois anos de Porto Alegre foi um apêndice, né? Que eu tive um apêndice lá um dia séria. Mas reencontrei amigos de infância. Foi muito legal. Aí, depois de dois... Aí, fechei um ciclo, eu acho, né, cara? Nove anos na DM9 é uma... É uma vida. É uma vida. Um número cabalístico também, né? Eu, como filho de astrólogo, acredito muito nessas coisas. E... E aí, cara, eu senti uma necessidade de realmente dar um tempo de propaganda. Foi quando eu tirei um sabático e fui pra... Fui pra Nova York. Aí, fui fazer um curso de... New York Film Academy, que foi muito legal. Fiquei quase uns oito, nove meses lá. E aí, cara, a verdade é que tinha acabado o meu dinheiro. Assim, o fundo de garantia foi todo embora. Eu morava em West Village ali. Muito bacana, entre todos os bares de jazz. Mas o dinheiro acabou, né? E aí, numa dessas visitas de amigos brazucas em Nova York, um dos caras que tava lá era o Arício. O Arício Fortes, que é um outro irmão. E aí, o Arício falou, cara, eu tô... Pô, entrei na OV, tô precisando de um parceiro, tô precisando de um redator de faixa preta que nem você. Não consigo te trazer agora como diretor de criação, mas queria muito contar com você aí nessa jornada. E eu abracei, cara. Abracei mais esse projeto. Voltei pra São Paulo por volta de outubro de 2014. E desde 2014, tô na OV. Então, já fazem aí... São seis anos já lá, né? Seis anos, cara. Seis anos. Passa bem rápido. Minha barba tava preta na foto lá de divulgação. Agora já tá branca. Esse é o ponto onde eu queria chegar, onde eu tive o prazer de conhecer você na OV. Já conhecia você do mercado, mas não tinha a oportunidade de ter trabalhado com você. E na OV tem um negócio que... Eu comecei na publicidade do Nordeste, em meados de 99 pra 2000. E teve um negócio que eu aprendi com você, cara. Que eu trago muito pra minha carreira isso. Que isso era algo que eu tinha um problema quando eu via que existiam limitações. Eu sempre ia por um lado mais de adequação do que provocação. E um projeto que eu tive que fazer com você, a gente tinha todos esses limitantes. A gente tinha limitações de grana e de prazo. E aí, cara, eu te entreguei uma ideia você adequando e você... Puta, não é isso. E você ganha a segunda ideia, não é isso. E na terceira você falou... Ó, adequando as expectativas, a realidade é essa. A gente vai conseguir fazer. E é isso que eu quero te perguntar. Você acredita que as grandes ideias, cara, elas nascem do conflito e não do senso comum, do que é conveniente? Porque o que eu apresentei pra você naquela época era o que era conveniente. Era o que eu conseguia fazer. E você conseguiu me provocar. E isso deu uma reviravolta na minha carreira que fez com que eu tivesse um outro olhar agora pra tudo, cara. E eu quero te falar que eu tenho certeza, cara, que a gente vai voltar a trabalhar junto, que a gente vai voltar a fazer coisas juntos. Porque eu adorei a tua vibe, né? Você é um cara meio... Você tem um mindset, why not? E eu acho que isso é... Quando a gente tá falando de criação e realização, a gente precisa muito ter esse tipo de postura, assim. Cara, eu... Bom, nesse trabalho que a gente fez junto, até pra contextualizar um pouquinho as pessoas, né? Era um trabalho pra pets. E, cara, você foi mágico, né? Porque dirigir bicho, dirigir cachorro, dirigir gato é uma aventura, né? Eu lembro que a gente teve muita coisa que a gente teve que dançar conforme a música, né? O roteiro, ele era de um jeito. E aí, quem disse que o gato fazia o que a gente queria? E aí, a única coisa que o gato fazia era abrir e fechar o olho, né? E aí a gente ficou lá. A atriz, a gente falou assim, então, abre e fecha o olho que nem o gato. Enfim, a gente foi... Viabilizando as coisas, assim. Cara, o que eu te diria sobre isso, assim, Hugo? Eu fiz um curso ano passado em Estocolmo, na Hyper-Eye, que chama Processing Design Facilitation. Eu tinha prometido a mim mesmo que independente do que acontecesse em Cannes, eu ia sair de lá e ia... Ia buscar estudar, assim. Porque Cannes é uma coisa muito legal, mas, assim, quando você ganha, não quer dizer que está tudo certo e você não quer dizer que está tudo errado, entendeu? As pessoas, às vezes, eu acho que elas levam a coisa muito a sério, né? Como a gente aposta muito nas nossas fichas lá, a gente trabalha muito duro para ganhar, às vezes a gente se frustra e aí o tombo, ele é tão grande quanto a distância que a gente leva para chegar até lá, né? Então, eu tinha prometido para mim mesmo que saindo de Cannes eu ia fazer alguma coisa que me ajudasse a ser um criativo melhor. Cara, e aí eu fui parar em Estocolmo, onde nasceu a Hyper-Island, né? E eu fiz esse curso chamado Processing Design Facilitation. Num primeiro momento eu falei assim, caralho, what the fuck? Design? Eu sou um copywriter? Como assim? O que isso tem a ver comigo? E aí eu fui estudar um pouco sobre o que significa você facilitar um processo, né? E é muito sobre você conseguir criar uma dinâmica onde o time, onde as pessoas que estão com você se sintam engajadas, né? Então, a primeira coisa que eu, tentando te responder a tua pergunta, eu não trato nenhum projeto como se fosse meu. Se você entrou no projeto, o projeto é seu. E eu acho que foi assim ao longo do nosso processo, né? Eu provoquei você, você me provocou. E aí, quando a gente consegue criar essa sensação onde o projeto é de todos, né? Evidentemente que às vezes a gente tem que tomar algumas decisões, mas assim, é muito importante que todo mundo perceba que tem um papel ali, que é importante, né? Eu acho assim, por mais autoajuda que seja o que eu vou dizer aqui agora, nesse exato momento, combinando com alguém que entrou, que tem o amor infinito, né? Então, já que a gente está falando, combinando com quem entrou. Cara, eu te diria assim, se você pedir uma coisa, né? Porque ninguém manda mais nada, né? Mas se você pedir para alguém fazer alguma coisa, um trabalho, a pessoa pode fazer, talvez ela faça o que você pediu ou não, provavelmente não, porque o que está na tua cabeça é uma coisa, o que está na cabeça da pessoa é outra. Agora, se você conseguir inspirar essa pessoa e fazer com que essa pessoa sinta que aquele projeto é dela e que ela pode imprimir os pensamentos dela ali, cara, a coisa ganha outra dimensão, entendeu? Isso é nítido, isso é nítido quando a gente vai trabalhar nos seus projetos. Saudando aqui o outro grande amigo que entrou aqui, o Betinho. Pô, tem uma galera... Mas fica assim, é meu amigo de 30 anos, gente. Tem uma galera fina aqui, hein? Maravilha. Pô, feliz da vida de ver tanta gente bacana aí do bem. Mas eu acho que é isso, cara. E as dinâmicas lá na Hyperion, lá em Estopomo, eram muito sobre isso. Era como você, às vezes, fazia uma pessoa se apaixonar por uma ideia que não era dela e começar a defender a ideia e começar a trabalhar pela ideia como se começasse a ser dela e começava a ser, entendeu? Existem muitos truques do bem, né? Quebras gelos, dinâmicas, que fazem com que as pessoas façam parte da coisa. Então, assim, eu respondendo mais a tua pergunta, pô, você sendo um dos representantes da produtora de vídeo, no caso, na ocasião, você era extremamente importante. Então, a primeira coisa que eu faço em todas as reuniões, Hugo, em todas as reuniões que eu fiz nesses meus 23 anos de carreira, é destacar as pessoas que estão comigo no time. Então, assim, é a produtora de vídeo, é a produtora de áudio, sabe? hoje em dia existem muitos outros parceiros, né? Recentemente, a gente fez um outro projeto enorme. Tecnológico, inovação. É, então, eu acho que justamente se falar em PetCommerce, que foi um projeto enorme, a gente contou com mais de cinco parceiros. Tá no galho que eu quero mostrar ele. Boa! Minha próxima pergunta pra você é essa. Eu quero falar sobre inovação. E eu quero dar um play nisso. Quero que as pessoas prestem atenção. São dois minutos, pessoal, mas vocês precisam ver isso. Vamos ver. Pets. The largest pet center in Brazil created PetCommerce. The first online store where the dogs get to choose what they really want to buy. it's simple. You go to Pet's website, click on PetCommerce, and show the products to your dog. Using facial recognition, the tool will detect when the dog is interested in the product, adding it to the shopping cart. To do that, we partnered with Tudor to Cow Institute, led by one of the best dog trainers in Brazil, to categorize thousands of facial expressions from different dog breeds according to the position of the ears, mouth, and signs of relaxation or alert. Then, we trained in artificial intelligence activated by visual recognition to detect the same signs as the dog trainer did for every single breed. And finally, we made the first ever UX and UI design specifically for dogs. Para construir a experiência de navegação, nós levamos em consideração a visão dos cachorros. Diferente dos humanos, eles enxergam em uma escala de amarelos e de azuis. Além disso, como eles não prestam atenção em imagens estáticas, nós apresentamos os produtos todos em movimento. E ajustamos a frequência sonora para que os dogs consigam perceber melhor o som. A tecnologia lançada esta semana no Brasil reconhece as expressões. A ferramenta imédita no mercado de produtos e serviços. Pela primeira vez na história, quem vai comprar vai ser o cachorro, mas quem vai pagar vai ser você. Pet Commerce. Shopping online so simple Isso sim é inovação, senhores. Esse projeto é lindo de tudo. É incrível. E tem ainda uma trajetória incrível. Acabou de ser indicado o One Show desse ano ou estou enganado? É, é isso mesmo. Só para saudar aqui também. Pô, cara, vou te falar. Às vezes eu acho que eu tenho alguns amigos, mas são mais do que eu imagino. Meu técnico aqui, meu coach, o V10 aqui, sou fanático por tênis, meu irmão Cartucha, Guilherme de Miami. Pô, puta galera legal que eu estou gostando de ver aqui. Mas assim, cara, sobre esse projeto, porra, esse projeto foram, assim, Hugo, foram sete meses de ralação para botar de pé. E, cara, foi uma... A gente deu um passo sem ter chão, sem ter escada. A gente não sabia se ia dar certo. É uma ideia muito maluca, você criar uma primeira loja online para cachorro. Você cruzar a inteligência artificial com reconhecimento facial. Cara, eu fico lembrando dos bastidores do projeto. Foi muito louco. A gente começou testando com o Border Collie, né? Que é a raça mais inteligente. E depois a gente foi testar com o Viralata, que foi o grande teste. Porque como o Viralata tem traços mais indefinidos, se a inteligência conseguisse ler as reações do Viralata, era sinal que iria funcionar. Que são menos expressão, né? É, é uma mistura maior, né? E tem uma coisa muito engraçada. Acho que você conhece o Eduardo Doss, né? Que trabalha com a gente lá na agência, né? Sim. Já filmou com ele, não filmou? Já, já filmou com o Doss. Sabe que tem uma coisa... Tem uma curiosidade aqui que é o seguinte, né? A ferramenta, ela tem 80% de exatidão, né? Nunca vai chegar a 100%, é um Always Beta, é um Learning Machine, não para. Mas com o Doss, sempre apontou que ele é um cachorro, entendeu? Então a gente brinca lá na URV que ele... A gente brinca lá na URV que ele é o nosso bulldogão, porque com ele a ferramenta sempre... Porque a ferramenta, ela consegue distinguir se você é um ser humano ou se você é um cachorro. Quando um ser humano se aproxima da câmera e tenta testar a ferramenta, a ferramenta fala assim, ah, aproxime o seu pet, aproxime o seu pet, aproxime o seu pet. Ela não lê você. Mas com o Doss, era batata. O Doss... Com o Doss, leu. Você repontava lá que ele era um cachorro. Com o Doss, lê, é exato. Loucura, loucura. Incrível. Tem uma coisa aqui que é bem... Eu queria puxar um assunto que é o seguinte, dentro dessa inovação, as pessoas pensam que inovação está muito voltada apenas à tecnologia. Tem três pessoas que eu estou escutando muito agora. Eu escuto muito podcast, porque agora também estou escrevendo e dirigindo alguns podcasts. Tem um gaúcho, não sei se você conhece, o Maurício Bevinut. É um cara incrível. É um cara incrível. Trabalha com uma startup de educação que chama Restarts. Vou te conectar, vou te mandar o podcast que ele fala umas coisas incríveis. Tem a Dani Kleiman, que é uma futurista jovem, mas com uma mente incrível. E outro que é o Rafael Avelar. E os três têm pensamentos muito parecidos quando se fala de inovação. Eles falam que a inovação está mais ligada ao comportamento das pessoas de que a tecnologia. Ou seja, instaurar a cultura é mais inovador do que você criar algo pirotécnico. Você acredita nisso? Porque eu acho que esse seu projeto de pet commerce tem a inovação na cultura, no comportamento, não só na tecnologia. Pô, cara, eu não podia concordar mais com você e com isso. Porque, assim, na verdade, a gente criou esse projeto porque, não do nada, né? A gente está vivendo um processo de humanização dos pets, né? O Brasil é o segundo maior mercado de pets do mundo. e, cara, foi-se o tempo que o cachorro, o gato, ficava do lado de fora. Hoje ele fica em cima da cama. Hoje ele tem TV pra cachorro. Tem cerveja sem álcool pra cachorro. Tem Tinder pra cachorro. Tem festa de aniversário pra cachorro. As pessoas cantam ao aniversário, né? Eu não vou tentar isso aqui porque eu não vou fazer esse ridículo, mas as pessoas cantam. Parabéns pra você numa versão de... Então, quer dizer, quando a gente percebeu esse processo, a gente falou assim, tá, mas o que está faltando? Já que os pets, hoje em dia, eles são mais do que nunca humanos, na verdade, eles sempre foram, mas mais do que nunca agora eles estão sendo reconhecidos como humanos, né? O que a gente pode fazer pra estreitar a relação entre os tutores e os seus pets? Já que os pets são filhos, de fato. E aí surgiu a ferramenta. Então, de fato, o comportamento veio primeiro, né? A ferramenta... Que é a inovação. Exato. A ferramenta, ela é, ela é, de certa forma, até descartável, né? Ela logo mais já vai pintar um outro tipo de inteligência muito melhor que artificial. Ou um outro reconhecimento muito melhor que o facial, né? Mas é um projeto que, porra, a gente morre de orgulho. De fato, ele foi indicado agora no One Show. Ele, em todos os prêmios que ele foi inscrito, ele ganhou. A gente, ano passado, a gente ganhou o Grand Prix na Wired Festival, né? Da revista Wired. Ou seja, porra, uma puta chancela legal pra caramba. É um projeto que saiu, assim, espalhou pelo mundo inteiro, né? A gente, até hoje, a gente, gente do Japão nos procurando. Porra, o Japão, quando o Japão te procura, brother, é porque realmente a coisa tecnológica, né? O negócio é sério. Então, esse tipo de repercussão é muito boa. Outra coisa dentro desse, que também reflete nesse projeto, que é o seguinte, isso é uma curiosidade minha, tá? Você acredita que, por exemplo, o tempo que as pessoas dedicam às marcas, não apenas ao consumo do produto ou do serviço, mas o tempo de relação que ele tem com a marca, isso tem valor ou o que vale apenas é o valor do produto mesmo? Como que a marca, o cliente e vocês, a agência, conseguem tangibilizar o tempo de conexão do cliente com a marca? Isso aqui, o tempo que o cara, ele comprou um produto, mas esse cara ficou uma hora se divertindo lá com o cão dele. Isso tem valor? De grana? É, então, às vezes, tem coisas que não, por mais que a gente viva a era da data, a gente não consegue nem mesmo mensurar isso, né? Sim. Não quero ficar também autopromovendo esse trabalho, mas já que você perguntou dele, eu acho que ele é um bom exemplo. Assim, se você me perguntar, a plataforma PetCommerce, ela fez as vendas da Pet aumentarem pra caramba, no PetCommerce não, mas aumentou o fluxo do site, aumentou a experiência. Se você entrar no site, se você entrar no PetCommerce, a tua experiência é uma. Se você entrar no site da concorrência ou dos concorrentes, não é tão legal. as pessoas não se divertem tanto. Não tem como mensurar isso. Assim, a gente já fez um cálculo, tá? De Earn Media, que esse projeto gerou. Passou os 4 milhões. O que teve, assim, a gente foi parar no jornal da noite, do SBT, a gente saiu na Veja, a gente, enfim, não tem como mensurar o alcance disso, né? E isso também é muito difícil, é legal a tua pergunta, porque é muito difícil explicar isso, às vezes, por um jurado. Ele foi, ganhou o Leão de Ouro em Cannes, em Creative Data, mas, assim, foi finalista em outras categorias. A gente até tem uma história curiosa que, num dos júris, a gente já tinha conseguido, porque muita gente não acredita na ferramenta. normalmente os pet, quem não é pet lover, acha que é uma grande bobagem. Então, como é que você vai mensurar isso para quem não tem essa relação com pet? Para um pet lover, é uma experiência priceless, entendeu? Não tem como contabilizar isso. Não tem preço. Não tem preço. E a gente tem um behind the scenes interessante que, num dos júris, a gente ganhou um Leão de Ouro, numa categoria super sexy, que é Creative Data, e em outras categorias os jurados, às vezes, não estavam acreditando. Por quê? Porque naquele júri não tinham pet lovers. E aí a gente, inclusive, a gente, inclusive, isso foi uma coisa, uma informação que a gente tinha de dentro do júri, e aí a gente, inclusive, conseguiu um cachorro para levar para dentro do júri, para as pessoas, para os jurados poderem testar a ferramenta. Incrível! Cara, a gente já tinha conseguido, a gente, a Beta, a Magalhães e a Sandrinha Azedo já tinham conseguido esse pet, e a gente ia mostrar para o júri que realmente a ferramenta funcionava. Mas aí o trabalho acabou virando numa outra categoria, caindo nessa, e aí seguiu a vida. Ótimo! Incrível! Outra coisa que eu queria perguntar a você, meu caro, que é um papel, acho que é fundamental que a gente tem, e nesse momento de pandemia, quarentena, tudo isso, eu acredito que a comunicação, seja ela de promoção, seja ela de conexão de marca com o cliente, mesmo não promovendo uma situação de compra ou serviço, ela é fundamental, ela faz parte de um apoio psicológico para as pessoas, para saírem um pouco desse universo negativo, porque, cara, a solidão hoje é uma epidemia, ela mata mais que a obesidade. você acha, cara, que as marcas devem eleger algumas causas, abraçar essas causas e trazer para o seu universo da comunicação? Poxa, total, você tocou em um outro ponto que é super importante para, principalmente, para os marqueteiros, que estão à frente das marcas, às vezes tem um momento que você tem que decidir se você coloca mais dinheiro numa promoção ou se você coloca mais dinheiro numa ação ou se você coloca mais dinheiro na produção de uma campanha ou se você investe mais no trade, enfim, são várias as possibilidades. Mas quando você escolhe uma causa, um propósito, você estreita a relação com o teu consumidor, com a tua consumidora de um jeito muito positivo. Posso dar um exemplo aqui de uma marca que eu tenho uma paixão, tenho uma memória afetiva e aí eu fui reencontrar essa marca na minha carreira profissional que é Nescau. Então, assim, Nescau é uma marca que eu tenho um puta de um orgulho para trabalhar e de ser um líder criativo da marca porque Nescau abraçou o esporte e o que a gente faz que tem a ver com o esporte, o quanto a gente consegue inspirar crianças e olha aí já. Tá na manga. É, então. Vai falando que eu vou dar ela sem... Enquanto você fala, eu posso passar ela sem áudio? Pode, claro. E, Fritzen, essa peça me tocou muito porque eu como pai eu passo exatamente o que cada pai sente nessa peça, cara. Assim, os medos, os anseios de um filho, isso aqui me emocionou pra caramba, cara. Então deixa eu passar essa peça e você vai falando dela. Boa. Dirigida, se eu não me engano, pelo Rafael Kent, não foi em Porto Alegre? Isso, isso, isso. Gênio. Ninguém poderia melhor dirigir esse filme do que ele. Um outro grande amigo. Você vê que não é por coincidência, mas todos os caras que todos os caras ou as minas ou as mulheres ou os homens que trabalham comigo com direção de cena ficou meus amigos. O Kent também ficou um irmãozão. Estou com saudade daquele baixinho. Cara, então, assim, esse projeto a gente, já que Nescau não fala mais com criança, foi-se o tempo que as marcas poderiam, podiam às vezes endereçar suas mensagens, compre batom, lembra? Compre batom, compre batom. hoje a gente tem outras reclimentações, tem outras policies, então a nossa mensagem hoje não necessariamente ela é endereçada para as crianças, porque a gente não quer fazer uma lavagem cerebral nas crianças. Então a gente tem responsabilidade. Então a nossa mensagem é endereçada para as mães e para os pais. Quando você vai conversar com uma mãe e com o pai, você tem que entender o que ele passa. e quando a gente diz aqui não deixe o seu medo parar o seu filho, é uma crença nossa, mas ela não nasceu. A gente foi descobrir isso, a gente foi investigar, a gente não queria de forma alguma apontar o dedo para um pai, para uma mãe e falar assim, nossa, você é um medroso, você não deixa o teu filho brincar na rua, jogar na rua. Cara, a gente vive num país que tem vários problemas sociais, a insegurança é muito grande. Fora isso, como a gente retrata no filme, o pai e a mãe, eles têm receio de que a criança se machuque, de que a criança passe por alguma situação desagradável. Mas o esporte é o melhor laboratório que a criança pode ter. O esporte tem esse poder. Por isso que a gente, eu amo esse conceito, que diz, o esporte ensina. Porque, de fato, o esporte é um professor, o esporte vai te trazer lições que vão ser para o resto da vida. Esse trabalho que a gente chama de Fears, um trabalho que a gente morre de orgulho, é a campanha de Master Brand mais atual da marca. e tem uma construção, tem um raciocínio da marca. Um outro trabalho que a gente ama também, que é a Meninas Fortes, que foi o primeiro leão de Glass para o Brasil. Sim. Foi o primeiro leão. Vamos mostrar ele. Vamos. Eu não canso de ver esse trampo. Cris acabou de falar aqui, e o Cris acabou de falar, construir marcas The New Black. Exatamente isso, né? Vamos mostrar esse filme aqui. Se a internet ajuda. Ajuda. Dei uma peça linda. Ó, o parceiro Igor. Esse foi o Kent também. Kent, produção da Coração, produção do Igor, que acabou de entrar. O Igor já convidei para bater um papo aqui. Estou esperando a agenda dele para a gente bater um papo legal. Ele e o Xabu. É o... E o Kent com essa veia musical dele fortíssima, né? Ele consegue codificar isso e tornar... É muito sensorial as peças dele com a música. 跳 entre os detalhes. Estou esperando a executive. Música Estou esperando a música. Estou esperando a música. Estou esperando a música. Lindo de tudo, meu cara. Parabéns a vocês. Eu amo esse conceito, cara. Assim como o esporte faz do menino homem, faz da menina mulher. Eu amo esse trabalho. Total. Cara, esse foi um outro trabalho que a gente também teve uma equipe linda. A gente fez esse projeto junto com as meninas da 6510. Aí, Hugo, é aquilo que eu te falava. Que você precisa facilitar o ambiente, você precisa criar uma dinâmica onde as pessoas realmente se sintam muito à vontade de criticar e de construir em cima. Esse conceito que diz, assim como o esporte faz do menino homem, faz da menina mulher, ele tinha um detalhe que fez toda a diferença. Ele originalmente era assim. Assim como o esporte faz do menino mais homem, faz da menina mais mulher. Mas a gente aprendeu com a consultoria feminina da 6510 que não existe mais homem ou mais mulher quando você fala de gênero. A gente tirou essas duas palavrinhas, ficou ainda mais sharp, mais curtinho e fez sentido para todo mundo. Então, assim, é um trabalho que a gente tem um super orgulho. Imagina só, Hugo. Foi o primeiro leão em 100 anos de Nestlé. Em 100 anos de Nestlé no Brasil, foi o primeiro leão em canes. Foi o primeiro Glass que vocês trouxeram para o Brasil? Foi uma dessas peças, não foi? Foi. Foi o primeiro leão de Glass. E tem uma coisa muito bacana, por exemplo, a Aninha Ruiz, que foi minha aluna, minha eterna amiga. Um dia me deu um livro que eu nunca mais esqueci, com uma dedicatória linda. Ela falou, pô, puta orgulho dessa peça. Isso é muito legal. Quem criou gosta. Quem assistiu também se apaixona, também se conecta com isso. E aí, voltando à tua pergunta, cara, Nescau tem um esporte. É o porto seguro de Nescau. Nada contra outras marcas, contra outros concorrentes. Todo mundo tem seu espaço e tem um trabalho legal também. Mas eu sou apaixonado pela verdade de Nescau. Eu sou que eu adoro esporte. Leandro Neves, outro grande brother, também ajudou a construir, inclusive, essa mudança de Nescau. Porque quando o Nescau se viu nesse momento de reinvenção, onde precisava conversar com as mães e com os pais, a gente abraçou o esporte. E o esporte, ele é um professor, como a gente falou, e ele é uma fonte inesgotável de histórias. Tem um outro trabalho que também fizemos com o Quente, fizemos com a Coração, que é o Troféu das Meninas. Eu não sei se eu já cheguei a... Eu posso te contar também esse projeto, mas assim, essa é uma história muito legal. A gente descobriu um time de meninas que tinha participado de um campeonato chamado Moleque Travesso, o nome de banda de pagode, e elas participaram desse campeonato. Esse campeonato tinha o time do Corinthians, o time do Flamengo, e era um campeonato masculino. Como as meninas não tinham um campeonato feminino para participar, elas pediram para participar desse campeonato. Cara, e elas foram lá e ganharam o campeonato. Ah, pare, sério? Que case incrível, cara. É, elas ganharam. Aí a gente, logo de início, a gente percebeu que tinham três grandes tensões. Uma, pouquíssima repercussão em relação a isso. Ninguém falou. Você botava no Google, tinham três matérias de nada ali, pouquíssima repercussão. Segunda, segunda tensão, se elas entraram num campeonato de meninos, é porque elas não têm um campeonato de meninas. Sim. Correto? E, terceiro ponto, cara, que esse foi o mais foda, e que a gente, a gente, foi descobrindo isso ao longo do projeto, né? Essas meninas, elas ouviram barbaridades, barbaridades, dos outros pais, dos meninos, dos pais, dos outros pais dos meninos, nas arquibancadas. Como, cara, absurdo do tipo assim. Absurdo, feio, bem feio. Teve pai de menino que estava perdendo o jogo, que gritou para a menina, volta para a cozinha, não sei o quê. que bizarro. Coisas, cara, você vê, olha como está enraizado na cultura, num campeonato de criança, de 12, 13 anos, entendeu? Então, assim, cara, quando a gente, a gente encontrou tudo isso, a gente falou, porra, a gente tem que contar essa história. E aí, de novo, Nescau, puta marca, Enabler foi lá e falou, não, vamos nessa, vamos contar, vamos, vamos. E aí, a gente fez um negócio muito legal, cara. Não sei se você já reparou, já parou para pensar, que todos os troféus, a grande parte dos troféus, tem sempre um bonequinho, dando um chute na bola, né? Sim. E aí, a gente falou, cara, vamos trazer um craft para esse projeto e vamos fazer um troféu das meninas. Menino das meninas. Total. Vamos fazer uma menina batendo na bolinha lá em cima. Cara, foi do caralho, a gente entregou isso na Liga Nescau, que é o maior evento infantil juvenil, né? Do Brasil já, que é uma outra coisa incrível que a marca faz, que entrega todo o detalhe da marca. O Cafu fez um discurso, era para ser um discurso de 30 segundos, mas o Cafu fala para caralho. Fez um discurso de 5 minutos para as meninas e a gente entregou esse troféu, cara. Foi um outro dia lindo na nossa vida e na vida de Nescau. Deixa eu te fazer uma pergunta. Como que está o teu tempo? Porque assim, o Instagram, ele nos dá uma horinha de live. Eu queria saber se você tem 15 minutos a mais, porque a gente tem mais, só para você ter ideia, a gente está falando há 50 minutos. E eu tenho três perguntas para fechar essa narrativa que eu creio que você deixou a jornada do herói que eu te falei, que você representa muito isso com a sua carreira, né? Eu posso continuar pertinho das novas? Eu encerro e a gente volta para acabar com as três perguntas? Perfeito, vamos nessa. Mas aí a galera cai ou como é que fica? Eu derrubo a live e eu subo a outra. Aí a galera vai entrar de novo. Vocês que estão nos assistindo, vocês voltem, porque a gente vai fazer mais três perguntas e vocês vão fazer algumas perguntas aí também, tá? E o Fritz vai me ajudar a ler porque eu tenho dislexia e embaralha tudo nas letras pequenininhas. Boa. Porque olha só... A gente faz as grandes revelações no segundo bloco, então é isso. Isso, exatamente. O cara que leva a sério a parada, né? Tá bom. Não é? Então olha só, isso é muito interessante que eu iria falar de Pets e iria falar de Nescau porque o que eu quero saber é qual o papel da agência como provocadora dentro do cliente. Por quê? Tem tudo como inovação. Nescau é uma marca transmidiática. Com tudo que você está fazendo é transmidiático demais. Todas as ações de comunicação têm alto impacto e são em canais totalmente diferentes. A peça da TV é diferente da peça que está na internet, que é do Instagram que é diferente, que é diferente do Facebook, que tem um evento, que os caras criaram uma liga. Isso é surreal. É isso que eu queria saber. Como que foi o desenvolvimento desse conceito? Estava no DNA da marca ou foi baseado em pesquisa que vocês levantaram isso e fizeram essa aqui é a nova estratégia? Eu acho que tem um pouco de cada coisa aí. Estava no DNA da marca, Nescau sempre foi a energia que dá gosto, lembra? clássico. Sempre teve a coisa da energia. Sempre também teve uma coisa um pouco mais do esporte individual, muita coisa do skate. Inclusive, esses dias, o nosso planner lá na OGV, o Craft, ele trouxe uma coisa muito interessante que, assim como tem a Brazilian Storm, que é a geração de surfistas, a nova geração de skatistas, a galera chama, às vezes, geração da escala. Ah, que incrível! É, puta, isso é um negócio super legal que a qualquer momento a gente deve fazer alguma coisa com isso porque é um tesouro, ser batizado com o nome da marca. Mas, cara, está no DNA da marca, a gente tem na nossa lata de Nescau lá impresso o sabor da energia, o sabor do esporte. Então, o esporte é o nosso porto seguro. agora, eu acho que tem uma coisa muito legal aí que você falou e que é assim, às vezes, a agência é o cliente, às vezes, o cliente é a agência. Nessa conta, cara, a gente tem uma parceria tão grande, tão grande, que definitivamente não tem divisão, não tem barreira. Eu tive muita sorte, assim, na história de Nescau. a gente teve, pô, desde a Fabi, que é a nossa VP lá, a Mônica Lopes, o Rodrigo Lopes, o Ábio Bezerra, o Matheus, o Rodrigo Pinto, a Mari, que chegou agora, toda essa turma, né? Tem também a galera do corporativo, o Rafa Nandale, o Caio. Cara, é uma galera privilegiada que tem, assim, tá years ahead, assim, uma cabeça muito à frente do tempo do mercado e que nos provoca muito, nos impulsiona e às vezes a gente segura um pouco a onda, às vezes a gente entende que não é o momento de a gente colocar aquela campanha no ar, mas logo mais a gente faz aquilo acontecer e o que eu acho muito bacana é que a Nescau é uma marca que hoje tem um super equilíbrio, né? A gente fala muito nesse nosso marketês aqui, né? Do Alco Detolca, mas a gente tem o Alco e tem o Talk, né? A gente tem as campanhas que comunicam o esporte e ensina e a gente, ao mesmo tempo, também tem como a Liga Nescau, como o Jogadeira, por exemplo, que é uma mistura de jogo com brincadeira onde a gente leva esporte para os condomínios e reverte dinheiro, reverte doações para Gerando Falcões do Lira, outro grande amigo e gênio. Então, assim, cara, eu acho que a melhor das relações é quando não existe o crachá, entendeu? Sim. Inclusive, aproveito e mando um beijo hoje para o meu cliente Abner Bezerra que é aniversário dele. Ele não deve estar aqui, ele deve estar curtindo o aniversário, mas eu aproveito e me culo aqui. Ótimo. Ó, vou derrubar a live e vou subir outra. Daí você entra porque eu tenho três perguntas para a gente fechar a nossa narrativa, beleza? Maravilha. Pessoal, voltem, vocês que estão aqui, voltem com perguntas, tá? Vamos aproveitar. Até já. Tchau.